Aquelas emoções Lembro aquele amor da noite em que nos conhecemos Foi tão lindo amar até o amanhecer Sua voz macia me dizia coisas Que eu guardo até hoje no fundo do meu coração Suas doces palavras, lindas com emoção Suas doces palavras, lindas com emoção Faz de mim, amor Tudo que você quiser, quero ser seu prazer Vou me entregar em seus braços, deixar-me envolver Pela magia bonita que vem de você Faz de mim, amor Tudo que você quiser, quero ser seu prazer Vou me entregar em seus braços, deixar-me envolver Pela magia bonita que vem de você Sua voz macia me dizia coisas Eu guardo até hoje no fundo do meu coração Suas doces palavras, lindas com emoção Suas doces palavras, lindas com emoção Faz de mim, amor Tudo que você quiser, quero ser seu prazer Vou me entregar em seus braços, deixar-me envolver Pela magia bonita que vem de você Pela magia bonita que vem de você Pela magia bonita que vem de você Faz de mim, amor Tudo que você quiser, quero ser seu prazer Vou me entregar em seus braços, deixar-me envolver Pela magia bonita que vem de você Pela magia bonita que vem de você